Pertone, dois... Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida, espero ainda minha vez Eu penso que sou de origem pobre Mas meu coração é novo, foi assim que Deus me fez E deixa a vida me levar E na vida é maior E deixa a vida me levar E na vida é maior E deixa a vida me levar E na vida é maior Eu sou feliz e...